Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer. Bom rapaziada, saiu uma nova atualização aí no jogo, como vocês sabem recentemente teve uma atualização aí de overall, atualização de faces, também tiveram melhorias de gráficas, agora o uniforme do jogador ele tá sujando né, dentro do campo quando ele dá um carrinho. E com essa atualização, que foi uma atualização boa, mas veio também muitos bugs rapaziada. E um dos bugs que veio, é a janela de transferências aqui, que tá deixando todo mundo louco né, que a galera joga, 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 e a janela de transferências ela não atualiza. Então teve uma nova atualização hoje, que foi uma atualização de correção de bugs. Porém, ao que me parece né, o parceiro Luan já me falou aí que não corrigiram o bug da janela de transferências. Mas comenta aí, se a sua janela de transferências foi corrigida ou não. No meu caso, eu não estou com esse bug rapaziada. E já que no modo online, dos banimentos no modo online rapaziada, ficou até pior né. Porque antes, na atualização de alguns dias atrás, uns 3 dias atrás mais ou menos, se você saísse no segundo tempo da partida, você não levava ban. Agora, se você sair no segundo tempo da partida, você leva ban a partir dessa atualização rapaziada. E outra, se você cair do jogo também, você leva ban. Então é aquilo né, a FTG colocou isso aí, isso só vai prejudicar o jogo. Por quê? E a galera que tem net ruim? Porque cada ban que tu toma, vai aumentando o tempo. Eu tomei o primeiro ban aí de 5 minutos, depois eu tomei o segundo de 10 minutos, parece que o terceiro é de 1 hora, aí depois vai de 4 horas, 12 horas. E aí mano, e a galera que tem net ruim vai, toma um ban hoje, toma outro ban daqui a 3 dias, aí outro ban daqui a 1 semana. Digamos que a galera que tem a net ruim aí vai tomando ban, não necessariamente todos os bans em um dia, mas em dias diferentes. E conforme você vai tomando ban rapaziada, vai aumentando o tempo. E aí? E aí a galera, vai ficar sem jogar? Como é que fica né? Então rapaziada, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comentar lá, dar o nosso feedback lá na Play Store rapaziada, pra ver se a FTG pelo menos muda, pelo menos deixa o ban de 5 minutos, né? Se for pra deixar o ban, deixa apenas de 5 minutos. Esse negócio de aumentando o ban conforme você vai saindo mais vezes, né? Isso vai prejudicar muita gente, principalmente a galera que tem net ruim aí no jogo. Agora, uma coisa boa que eu percebi aqui rapaziada, é que aqui no torneio, né? Desafio Maio, que no caso é o torneio aí da Ligue 1, da Ligue Francesa, não veio aqui aquele requisito de jogadores franceses. Eu achei que viria, então talvez a FTG tenha desistido disso, né? Eu espero que sim, porque cara, vai prejudicar demais o jogo ficar colocando esses requisitos aí, porque quase ninguém vai jogar, né? Quando coloca, sei lá, digamos que o cara coloque aí requisitos 3 jogadores da Suíça. E aí, como é que tu vai arrumar 3 jogadores da Suíça? Tu vai ter que comprar jogadores da Suíça pra jogar o torneio, só que aí no caso tu vai estar gastando dinheiro pra jogar o torneio, e o dinheiro que você vai receber no torneio vai ser menor do que o dinheiro que você gastou, né? Então a FTG tá fazendo algumas cagadas aí no jogo, e temos que dar o nosso feedback, né, rapaziada? Aconselho vocês a irem lá na Play Store, dar o feedback de vocês, e também mandar suporte lá para a FTG, pra ver se eles melhoram essa parte aí no requisito do jogo, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Valeu, fui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.